Música Já está na Assembleia Legislativa a medida provisória que prorroga até 31 de dezembro a isenção do ICMS para defensivos agrícolas. Representantes do agronegócio estavam preocupados com uma decisão anterior do governo do Estado que passou de 0 para 17% a alíquota do Imposto Estadual sobre inseticidas, herbicidas e adubos, entre outros produtos. O deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento, comemorou a chegada da MP que mantém a isenção até o final deste ano. Atendeu um apelo de todos os senhores deputados, que aqui quando votaram o projeto de minha autoria, o 236, votaram pela manutenção da forma como está a isenção do defensivo agrícola, pediu prorrogação de prazo, inclusive. As federações também pediram, os produtores rurais também na sua base fizeram uma manifestação. Fizou que bom, que bom que o governador reconheceu a importância da agricultura tradicional de Santa Catarina, praticada em larga escala, para continuar colocando Santa Catarina num patamar cada vez mais elevado na competição internacional de preço e qualidade. A medida provisória tem validade retroativa a 1º de agosto, quando a alíquota do ICMS para os defensivos agrícolas passou de zero para 17%. A proposta prevê a taxação escalonada dos defensivos agrícolas a partir de janeiro de 2020, de acordo com o grau de toxicidade do produto. Quanto mais alto, maior será a alíquota do ICMS. Os produtos alta e extremamente tóxicos não terão redução na base de cálculo e permanecerão na faixa vermelha com 17% de ICMS. Já os que são moderadamente tóxicos, inseridos na faixa amarela, terão 12%. Na faixa azul, há os produtos pouco tóxicos, cuja carga tributária será de 7%. E os improváveis de causar dano agudo pagarão 4,8% de imposto. Por fim, estarão isentos de ICMS os produtos biológicos e os bioinsumos, incluídos na faixa verde. Segundo o deputado Marcos Vieira, a medida provisória será analisada junto aos representantes do agronegócio. A partir de amanhã, após serido do expediente, nós vamos examinar a medida provisória e ver se realmente atende aos interesses da área produtiva. O convênio do CONFAS vai até abril do ano que vem. E se nós aplicarmos a ICMS no defensivo agrícola a partir de janeiro, nós vamos estar diferenciando do Paraná, do Rio Grande do Sul e do restante do país. Ou seja, vai haver a compra clandestina ou no Paraná, ou no Rio Grande do Sul, ou até o contrabando do Paraguai, não tenho dúvida. Mas é uma discussão que nós vamos fazer após a aprovação ou não da medida provisória aqui na Assembleia para que possamos ter isso direcionado e bem realizado, ou bem feito, a partir de janeiro de 2020. O deputado também falou sobre os próximos passos da tramitação da medida provisória editada pelo governo. Primeiro, ser lido do expediente. O que vai ser lido do expediente amanhã. Depois, ser encaminhado à Comissão de Finanças. E aí sim, nós vamos designar o relator e vamos fazer a audiência com as entidades para verificar se a redação dada a essa medida provisória está de acordo com a conversa feita com os representantes do setor produtivo de Santa Catarina.